É isso aí galera, vamos que vamos Pro meu prato de angu, não sobrou o recheio Servirão com fartura, quem chegou primeiro Pro meu prato de angu, não sobrou o recheio Servirão com fartura, quem chegou primeiro Não tem importância, acabou o recheio Por sua ganância, vou mostrar pra você Que na vida tem outra jogada, no bar da tia Duda Eu vou me fartar, com uma bela feijoada Comigo não, comigo não, eu também sou gente E bato de frente, sou pobre mas não sou carente Comigo não, comigo não, eu também sou gente E bato de frente, sou pobre mas não sou carente Amigo, pega a visão, só queria o que é meu Repetiu várias vezes, faltou o recheio Porque tudo você comeu Pro meu prato de angu, não sobrou o recheio Servirão com fartura, quem chegou primeiro Pro meu prato de angu, não sobrou o recheio Servirão com fartura, quem chegou primeiro Não tem importância, acabou o recheio Acabou o recheio, por sua ganância Vou mostrar pra você, que na vida tem outra jogada No bar da tia Duda, eu vou me fartar Com uma bela feijoada Comigo não, comigo não, eu também sou gente E bato de frente, sou pobre mas não sou carente Comigo não, comigo não, eu também sou gente E bato de frente, sou pobre mas não sou carente Amigo, pega a visão, só queria o que é meu Repetiu várias vezes, faltou o recheio Porque tudo você comeu Pro meu prato de angu, pro meu prato de angu Não sobrou o recheio, servirão com fartura Quem chegou primeiro, pro meu prato de angu Não sobrou o recheio, servirão com fartura Quem chegou primeiro Servirão com fartura, quem chegou primeiro É isso aí, música de Cláudio Santos, compositor de Bangu Zap 21-999-045886 Se alguém se interessar em fazer a produção dessa sambinha Só dá um toque no zap aí que eu libero Tá registrado, valeu galera Obrigadão aí Boa tarde, bom dia, boa noite E até breve Beijo Fui